Olá, tudo bem? Hoje eu quero dividir com vocês uma reflexão e tem a ver com a passagem que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Provavelmente você conhece essa história, que é a do cego que estava no caminho em que Jesus estava passando e Jesus passou. E ele disse, ele gritou, né? Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E depois que Jesus foi e chamou, e ele veio até ele, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu o cego. E Jesus disse, vá, você está curado porque teve fé. E isso nos faz pensar. Jesus perguntou a ele, o que você quer que eu faça? E muitas pessoas pensam que é óbvia essa resposta, que é óbvio que ele gostaria de ver. Mas, indo além da questão material de, de fato, ele não enxergar, muitas vezes nós não queremos ver. E Jesus está o tempo todo perguntando pra gente, o que você quer que eu faça? Só que aí, a nossa resposta normalmente vai ser, ah, eu quero um carro novo, ah, eu quero um emprego melhor, ah, eu quero realizar tal sonho. A nossa resposta vai ser sempre superficial. A nossa resposta nunca vai ser, eu quero ver. Porque ver custa. Pra gente ver, a gente tem que enfrentar as nossas dores, a gente tem que enfrentar as adversidades, a gente tem que passar pelo caminho que, muitas vezes, não é fácil pra poder a gente conseguir ver. E tem muitas coisas que estão bem na nossa cara, bem ali pra, pra gente enxergar e a gente não consegue ver. Sabe por quê? Até peguei aqui uma, uma xícara que eu tenho, ela diz aqui grão de ouro, e aqui embaixo ela tem um desenho. E eu usei essa xícara por, eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas se você quiser depois eu posto uma foto. É, por vários anos eu usava essa xícara, e depois de, sei lá, uns dois, três anos que eu usava, que eu fui ver que aqui embaixo é esse desenho, afinal não é um desenho, tá escrito café. E isso é uma ilustração de como tem coisas que estão ali, que a gente usa todos os dias e a gente não vê, não enxerga. Porque o que vem à nossa vista, o que vem à nossa memória, está sob o controle de Deus. Por que que o copeiro não lembrou de José? José ficou mais dois anos na prisão até que o copeiro se lembrasse dele. Porque Deus não permitiu. E em muitos casos, em muitas situações, somos nós que não queremos ver. Por quê? Como eu falei, pra ver, pra gente conseguir ver, vai envolver muita coisa. E a principal delas é a obediência. É a confiança irrestrita. É fechar os olhos, que às vezes pra ver é preciso fechar os olhos, pras circunstâncias, pro que a nossa razão humana diz, e apenas confiar no que Deus fala. Ainda que não faça sentido nenhum, ainda que pareça que tomar aquela atitude que Deus orientou, seja na verdade uma derrota ou seja uma humilhação, quando colocamos tudo nas mãos de Deus, quando agimos de acordo com a orientação que Ele nos dá, então a gente consegue ver. E é preciso estar disposto pra ver, porque muitas vezes você julga quem supostamente está em pecado, você não sabe, ou você está em julgamento, que também já é um pecado. Só que esquece que o pecado, ele não é a causa. O pecado também é consequência. Consequência de escolher não fazer a vontade de Deus. Em diversas partes da Bíblia, você vai perceber que a pessoa que ela para de obedecer a Deus, ela vai dando espaço pra própria vontade, ou seja, ela vai dando espaço pras tentações, e as tentações nada mais são do que a vontade humana, a vontade da carne no sentido do que é pecado, do que não é o certo. Não significa que você não possa vivenciar coisas boas. Claro que não, é o plano de Deus que você vivencie coisas boas. Mas tudo que estiver contra a palavra dEle, vai ser uma tentação. E quando você dá espaço pra isso, você deixa de obedecer, você deixa de seguir aquilo que seria o ideal pra te fazer feliz, pra te manter em paz, pra te dar saúde. E você começa a colher as consequências disso. E muitas pessoas falam, ah, eu não consigo largar tal pecado, eu não consigo deixar de ter tal atitude, porque a sua escolha lá atrás é de não submissão a Deus, é a sua escolha de não obediência, é a sua escolha de não abrir mão daquilo que você quer pra obedecer a Deus. E a consequência disso vai ser se tornar-se escravo de alguma coisa. Porque a gente pode escolher, porque Deus não nos obriga a obedecê-lo, a gente pode escolher a obediência a Ele, e conforme a gente obedece, Ele nos enche com o Seu Espírito Santo, Ele nos enche com o conhecimento da Sua Palavra, com o discernimento, Ele nos dá um caminho pra seguir, em que nós seremos desafiados, mas com isso também cresceremos, mas assim a gente consegue ver. Só que quando a gente tenta tomar as nossas atitudes, quando a gente tenta seguir aquilo que a gente quer, independente do que Deus tenha dito, a gente para de ver. E muitas vezes a gente não quer ver, porque ver vai custar. Então a gente precisa decidir qual é o preço que a gente quer pagar, qual é o caminho que a gente quer seguir. Um caminho de obediência, de nem sempre vai ser fácil. Às vezes você vai ser rejeitado por pessoas que você ama, às vezes você vai estar longe de pessoas que você ama, às vezes você vai precisar vivenciar circunstâncias que não estavam nos seus planos, às vezes os seus planos serão adiados, às vezes o seu sonho você vai pensar que ele já passou do prazo e que você não vai ter mais como realizá-lo. Só que quando a sua confiança está em Deus, você enfrenta tudo isso, você fica mais forte e afinal você vira a versão que recebe, o milagre é a versão que recebe a promessa pronta. Então hoje Jesus pergunta, você quer ver? O que você quer que ele faça? Você de fato quer ver? Você de fato está pronto para lidar com os seus próprios defeitos? Para mudar em você aquilo que precisa ser mudado? Porque custa, não é fácil. Você está pronto? Jesus está te perguntando, o que você quer que ele faça? e que a sua escolha, que a minha escolha, que todos nós possamos escolher todos os dias, ter a certeza de que ele é o nosso Senhor e Salvador, que nós temos direito a falar com Deus, a estar na presença de Deus, a receber o Espírito Santo pelo que Jesus fez por nós e com essa verdade, sabendo que somos filhos de Deus, enfrentar todas as adversidades da vida e saber que ele nunca desampara, que ele está sempre pronto para nos ensinar, se nós estivermos prontos para aprender, se a gente quiser ver. Então que hoje a gente possa fazer essa escolha e todos os dias a gente escolha ver aquilo que Deus quer que nós vejamos. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.